A gente está aqui no meio de uma mudança, onde nós fomos contratados para fazer a organização e primeiro de tudo eu vou contar qual é a história dessa casa aqui, do que a gente está fazendo nesse momento, nessa casa que está rolando um monte de coisa aqui atrás ao mesmo tempo. É muito comum quando nós somos contratados como personal organizer, estamos eu e a minha equipe aqui, e a gente veio para uma casa que acabou de ser construída, ela está novinha, não tinha móvel, não tinha nada, e tem uma família se mudando para cá. A gente chega antes da família, então a família ainda não está dormindo aqui, ainda não está morando nem vivendo aqui, eles vão esperar um pouquinho, pelo menos assim, ter todos os móveis, que a gente já organize tudo. Então assim, a gente trouxe da casa antiga, enfim, várias coisas assim, itens pessoais, roupas, coisas que viriam para cá, mas os móveis, por exemplo, são todos novos, então já chegaram aqui. Existe uma complexidade quando a gente faz um trabalho desse tipo, que é a gente tem que lidar ao mesmo tempo com a organização da casa e com várias equipes trabalhando ao mesmo tempo, não é só a nossa. Quando a gente tem uma casa que já está totalmente pronta, que não tem mais ninguém de iluminação, ou de móvel, ou de planta entrando mais na casa, a gente tem a casa só para a gente, para organizar. Nesse caso, está todo mundo correndo contra o tempo, então a gente está tentando fazer o nosso e eles também estão tentando fazer o deles, né? Todo dia chega um fornecedor diferente, ou é entrega de móveis, ou é entrega de decoração, ou é alguém que precisa fazer alguma coisa da iluminação, que ficou faltando, ou vai prender uma televisão na parede, ou chegou um tapete. E nem sempre essas coisas são totalmente coordenadas, porque isso é uma coisa que foge um pouquinho do nosso controle como personal organizer. Por mais que a gente ajuste com o cliente, assim, a quais as datas que vão chegar as coisas, a gente fica de olho, a gente coloca isso no cronograma, já pensando que isso vai atrasar um pouquinho o nosso trabalho, enfim, nenhum plano resiste ao campo de batalha, né? Quando a gente está aqui, de fato, colocando a mão na massa, tudo muda, né? É, tem, a gente resolveu que hoje ia fazer, por exemplo, a rouparia, e a gente já ia começar o quarto do casal, já ia começar a colocar as roupas no closet, já ia começar a separar tudo, só que eles precisaram refazer uma pintura dentro do quarto do casal, ou seja, a gente vai ficar aí uns dois, três dias sem conseguir mexer naquele quarto deles, porque foi feita uma pintura, então, assim, ainda tem uma limpeza fina, tem cheiro que fica, aí precisa entrar uma equipe de limpeza, pra poder fazer toda a limpeza, porque sempre lixa alguma coisa, solta um pozinho, e nem adiantaria se a gente entrasse com roupas lá, porque as roupas iam ficar sujas, né? A gente precisa que eles terminem isso, pra poder entrar. Então, a gente fica, assim, num... eu costumo dizer que é um quebra-cabeça. A gente tem... a gente sabe qual é o final que a gente espera, que é a foto do quebra-cabeça. Mas esse quebra-cabeça, às vezes, ele começa a ser montado por fora, às vezes ele começa a ser montado pelo centro, e aí daqui a pouco a gente faz uma borda e volta por aqui, porque a gente tem que ficar dançando pela casa, né? Tem uma hora que o rapaz tem que entrar no closet, a gente sai e vai fazer outra coisa. Eu acho que quando você tem desafios desse tipo, como personal organizer, numa mudança, você precisa estar com uma equipe muito alinhada, né? Tem que estar todo mundo muito ciente de que isso acontece, de que isso é normal, né? Pra que isso não chateie, sabe? É ninguém da equipe, pra que ninguém se sinta desmotivado ou muito cansado, porque sim, é cansativo. Às vezes a gente tem um retrabalho em algum lugar, né? A gente já tem que contar com isso na hora que faz o orçamento do cliente, ou tem que estar muito alinhado com o cliente pra, de repente, pedir um prazo um pouco maior, pra poder voltar um outro dia, às vezes vai embora mais cedo num dia, volta e fica até mais tarde no outro, porque são adaptações que a gente precisa fazer, é um cenário muito... que a gente não tem controle, assim, muito fora do nosso controle, né? Coisas acontecem, há uma família de mudança, né? Então, assim, eles também têm toda uma expectativa, toda uma ansiedade do outro lado, que a gente precisa lidar com isso. Mas no fundo, no fundo, assim, tudo que a gente quer, não só a gente, mas também todos os fornecedores que estão aqui nessa casa, né? Ajustando os finalmente da casa, todo mundo só quer o quê? Ver que a família tá feliz, ver que a família tá satisfeita, ver que a família tá ansiosa, mas feliz, querendo entrar na casa, porque está feliz, porque tá vendo um bom resultado, porque tá vendo a coisa andar. E nesse caso, assim, nesse momento, a família ainda tá viajando, eles deram uma viajada, assim, antes de se mudar de fato. Então, assim, isso é uma coisa que eu considero, que eu acho, assim, um dos maiores valores do trabalho da Personal Organizer, sabe? É poder virar pro teu cliente e falar assim, olha, vai e fica tranquilo, fica tranquilo. Tipo, afinal, ela foi viajar, porque depois de tanta obra, depois de tanta coisa, eles estavam cansados, estavam exaustos, estressados, e eles estão numa viagem. E antes de viajar, a cliente ainda me perguntou, ah, não, mas você quer, qual que você me manda coisa pelo WhatsApp, qual que você confere comigo? E eu falei assim, ó, relaxa, você tá indo pra viajar. E eu tô aqui, junto com todos os outros planificadores, pra resolver a tua casa. Pra quando você voltar, você já ter ela praticamente pronta pra entrar. Eu não quero que você fique se preocupando com isso ao longo da sua viagem, eu quero que você descanse. E eu lembro que quando eu virei e falei isso pra cliente, ela falou assim, gente, eu já tô tão feliz, só isso já valeu. Olha, quer dizer que eu não vou ficar me preocupando então? Não, não vai, pode ficar tranquila. Vai curtir suas férias, vai curtir seu final de semana, vai curtir seu hotel. E deixa que a gente cuida de tudo. Lógico, tinha algumas confirmações que eu precisava fazer com ela, mas no caso tem outras pessoas da família que estavam por perto e que sabiam de tudo, sabem do gosto dela, conseguem confirmar outras coisas com a gente. Então assim, é realmente um cliente que eu não precisa incomodar, porque tudo que a gente quer é isso, é incomodar o mínimo possível essa família, trazê-los nos momentos em que a gente acha necessário, fundamental, né? Então nós conversamos muito antes deles viajarem e nós vamos estar muito com eles depois que eles voltarem pra poder fazer os finalmentes da casa, ver se tá tudo dentro do que eles esperavam, ver se precisa fazer alguma alteração, alguma mudança dentro da organização que a gente imaginou, que a gente pensou. Tudo tá sendo alinhado todos os dias, a todo momento, com quem ficou responsável por isso aqui, com quem ficou responsável por ser os olhos desse casal que tá viajando aqui, nessa casa, enquanto a gente tá fazendo organização, sabe? Eu acho isso uma das coisas mais valorosas, assim, que a personal organizer pode oferecer pra uma família, numa mudança principalmente, que é, que carrega tanto estresse normalmente. É um momento difícil pra maioria das famílias. Por mais que seja, que legal, estamos nos mudando pra uma casa nova, estamos todos felizes. Mas é um momento estressante, porque você tirar tudo, mexer muito na história das pessoas, em tudo que elas tinham dentro de uma casa e levar pra uma outra casa, né? É uma nova realidade, é uma nova casa. Nesse caso aqui, eles tão meio que começando tudo do zero, assim, compraram móveis novos e tal. E aí é difícil até você avaliar o que que vem da casa antiga pra casa nova. O que que eles querem comprar novo, o que que eles querem manter. Então, e não pense que, ah, só porque o pessoal vai se mudar pra uma casa nova, tá tudo muito legal. Não, porque a gente tá mexendo com as emoções das pessoas, com coisas que elas muitas vezes guardaram durante anos numa casa antiga. E agora elas têm uma casa nova, mas é o melhor momento e a melhor oportunidade da vida de qualquer pessoa aproveitar uma mudança de casa pra realmente começar com uma tela em branco, sabe? Na vida, assim. E eu acho que muita gente gostaria de ter essa oportunidade na vida, né? Fica assim, ah, não, porque eu gostaria de começar a minha vida do zero, gostaria de começar com uma tela em branco. E o momento da mudança pra uma casa nova é um momento de tela em branco, né? É um momento em que dá pra você pegar como se fosse assim, não, agora eu vou desenhar minha vida toda de novo. Eu tenho uma tela em branco, como é que eu quero fazer? O que que eu quero levar? O que que eu posso levar? O que que eu posso comprar novo? O que que eu quero aproveitar? Como eu quero ter a minha vida daqui pra frente, né? Eu quero levar tudo que eu muitas vezes acumulei na casa antiga? Será que eu quero nessa casa nova, nesse momento de mudança, de transição da vida, né? Talvez um dos maiores momentos da vida em que se possa fazer isso? A pessoa quer, sei lá, ter tudo que ela tinha na casa antiga, ela quer ter na casa nova? Na maioria das vezes, pelos meus 11 anos de experiência como personal organizer, eu vejo que não. Normalmente as pessoas esperam como se fosse assim, casa nova, vida nova. E sim, é claro que a gente vê que muitas famílias se mudam e, enfim, trazem tudo da casa antiga pra casa nova, tá? Não são só, né, casas em que a gente vem organizar que a pessoa tá comprando tudo novo. Mas mesmo que ela traga coisas da casa antiga pra casa nova, ela tem que entender que é uma nova vida. A casa é completamente diferente, os espaços são diferentes e, com certeza, se você perguntar a fundo, fizer uma investigação, ela tá se mudando por um motivo. E um deles é que ela não quer mais aquelas cenas da casa antiga. Então, se ela não quer mais que cenas da casa antiga se repitam, ela precisa mudar os hábitos e tudo que ela está pensando em levar pra casa nova. Então, quando uma pessoa, por exemplo, vai se mudar e ela precisa levar tudo da casa antiga pra casa nova, pra poder avaliar o que que fica, o que que sai e tudo mais, sempre é fundamental, antes, a gente fazer um bom desapego, a gente pensar em como vai ser essa vida nova, pra ver o que de fato entra na casa nova ou não. Porque uma vez que entrou na casa nova, é difícil de sair. Mas uma vez que a gente aproveita esse momento de mudança pra falar assim, ó, não, o que tava na casa velha, nem tudo vai. Isso aqui já não faz parte da minha rotina, isso aqui já não combina mais comigo, isso aqui eu vou doar, isso aqui eu vou vender. Quando a pessoa aproveita esse momento, que é talvez o momento em que ela tenha mais força e mais garra e mais mais vontade de fazer isso, sabe? Fora que ela já tá contratando um profissional pra ajudar nisso. Uma vez que ela aproveita esse momento, a nova vida e a nova casa começam de uma outra maneira. É realmente uma nova vida. Agora, a pessoa simplesmente pegar tudo que tinha na casa antiga, jogar na casa nova e achar que porque é uma casa nova, um novo endereço, a vida vai ser nova, mas ela continua com os hábitos antigos, ela traz toda uma bagagem daquela vida antiga, dificilmente a vida muda por completo. Mas eu vejo que o que as pessoas esperam quando mudam de casa é uma mudança de vida por completo. Então assim, isso é um tipo de argumento que a personal organizer precisa utilizar com o seu cliente pra de fato aproveitar esse momento e explicar pra pessoal, olha só, não tem momento melhor na vida. Não tem momento melhor na vida. Aproveite esse momento. São poucas as pessoas que têm esse momento. As pessoas precisam esperar se mudar pra ter esse grande momento em que você vai ter que tirar tudo de dentro de uma casa. Você vai ter que tocar em cada coisa que vai sair da sua casa. E isso é muito poderoso. Porque a gente não faz isso todo dia. A gente, se normalmente, se a gente se promete, ah não, eu vou organizar a casa, eu vou fazer um desapego. A maioria das pessoas, eu diria que 80% dos clientes prometem, prometem, prometem e não fazem. Não fazem, sabe? Então assim, não há momento melhor. Se eu pudesse comparar, eu compararia com o momento em que um foguete tá sendo lançado. O momento em que um foguete tá sendo lançado, ele tem muita força, ele precisa de propulsão, né? Por isso que depois que ele chega lá, depois em sei lá quantos mil metros que ele já voou, quilômetros, que ele sai de uma parte ali da terra e tal, ele desacopla, né? Daquela parte que faz ele voar. Porque ele não precisa mais daquilo. Agora, pra ele voar, ele precisa de muita força. E a mudança de casa é um momento de muita força na vida da pessoa. De muita energia, de muita prosperidade depositada, sabe? A gente deposita uma esperança de vida nova, né? Muito forte. Então é preciso, eu não diria que é possível, é preciso que a gente ajude os clientes que estão contratando a personal organizer a entender esse momento. Como ele é forte, como ele é poderoso. Uma coisa que eu diria pra quem vai passar por esse processo, né? Pra quem vai contratar, principalmente um profissional de organização, pra poder fazer a sua mudança, é que não deixe de aproveitar esse momento, sabe? Muitas vezes eu vejo que as pessoas têm uma ideia sobre a personal organizer, que é o seguinte, ah não, eu vou contratar pra facilitar a minha vida. Perfeito, e vai mesmo. Ah, eu vou poder entregar tudo na mão delas e elas vão fazer. Até vai mesmo, mas assim, não deixe de se envolver com o processo. Eu, quando eu formo as minhas alunas, né, eu coloco muito forte na cabeça delas que a gente não pode deixar o cliente escapar, sabe? A gente resolve a vida dele, a gente faz tudo, ele não precisa ficar botando a mão na massa em nenhum momento, principalmente numa hora de mudança, que é muita coisa. Muitas vezes a gente tá puxando caixa, levantando coisa e tal, e o cliente não precisa passar por nada disso. Mas ele precisa se envolver com o processo, o processo do desapego anterior, o processo de avaliar se aquilo ali tá de acordo com o que ele espera pra nova vida dele nessa nova casa, sabe? Então, você que pretende passar por esse processo, que vai contratar um profissional, avalie isso, sabe? Tire um momento da sua vida. Ah, beleza, eu tô contratando profissionais porque eu não tenho tempo pra fazer minha mudança. Perfeito, esse é o nosso trabalho mesmo. Mas assim, entenda que é só um pedacinho da sua vida pra depois você ter uma vida muito melhor nessa nova casa. Se coloque à disposição, sabe, do profissional, vem com a gente, né? Vem com o profissional de organização, sabe? Vem entender, vem entender como é que a gente fez. Vem fazer parte do processo. Por mais que você não bote a mão em nada, porque esse é o nosso trabalho, é tirar o estresse e o peso de cima das costas do cliente. Mas se envolva com o processo de desapego, se envolva com o processo de categorização, aonde eu gostaria que as coisas fossem organizadas, como é que era a nossa vida anterior, como é que eu espero que seja aqui, né? E converse muito. Porque uma personal organizer, ela passa por isso aqui todos os dias, sabe? A gente tá em casa de cliente o tempo todo, né? Então a gente lida com muitas rotinas diferentes, com muitos hábitos diferentes. A gente tá acostumado a dar as ideias e os pitacos em cima do que vai funcionar pra você, sabe? Só que pra isso a gente precisa conhecer cada vez mais, né? É muito importante fazer uma anamnese profunda, é muito importante que a gente converse muito, sabe? Então você, cliente, dê atenção à sua profissional de organização e não deixe passar esse momento, porque talvez ele seja um dos momentos mais poderosos de transformação na sua vida, sabe? A organização como um todo, ela já é muito poderosa pra transformar uma vida, uma casa, os hábitos de toda uma família e até a comunicação de uma família inteira. Mas num momento de mudança, então, é muito mais poderoso, muito mais poderoso. Não deixe escapar esse momento tão perfeito da sua vida pra, ó, mudar de vida.